Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincera Economia Sem Enrolação. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre dois fundos imobiliários que vocês pediram aqui nos comentários, XPML11, MXRF11. Então, já me deixa aqui nos comentários o nome de mais fundos imobiliários, que aí semana que vem eu falo de mais dois ou três, então me deixa aqui nos comentários. Depois o meu time olha lá os mais pedidos e aí eu prometo falar semana que vem. Mas sem enrolação, eu vou falar sobre esses dois fundos aqui, tá? Mas antes, eu preciso falar sobre o boletim do mercado de fundos imobiliários da B3, que sai todo mês. Então, eu vou colocar aí na tela mais uma excelente notícia, mesmo com toda essa crise, com todo esse problema que nós estamos tendo. Vocês podem ver aí que o número de investidores no mercado de fundos imobiliários já subiu de novo. Está em 848 mil investidores. Com certeza, volta para cá. Enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente está no final de junho, então já tem um tempo de defasagem, tem mais gente entrando, a Selic caiu. Está tudo acontecendo nesse mercado, né? Ou seja, mais dois, três, quatro meses, eu acredito que esse mercado possa chegar a um milhão de investidores. Um milhão de investidores. Por isso que é sempre importante se posicionar. Não estou recomendando que ninguém compre nada. Você pode diversificar sua carteira, você pode montar, você pode entender, você pode estudar. Agora, não vai me esperar daqui a pouco ter um milhão e meio de investidores. Porra, e você ficou olhando o mercado desde que o mercado tinha 100 mil pessoas, os fundos eram baratinhos, você ficou olhando, estudando. Aí quando fica caro pra cacete, você entra no mercado. Agora que eu entendi, eu vou entrar. Porra, então calma, não é para você fazer nenhuma cagada. Mas, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, vamos lá, tá? Então está aqui 848 mil. Vou colocar na tela aí também os fundos mais negociados. Então, vocês podem ver aí no mês e no ano os fundos mais negociados. Inclusive, o fundo que nós vamos falar aqui, o XPML, ele está aí como fundo mais negociado do ano. Volta pra cá, produção. Eu vou jogar esse relatório aqui lá no nosso Telegram de fundos imobiliários. O link está aqui na descrição, tá? Um detalhe interessante é o seguinte. Quem investe quantias mais pesadas, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, precisa estar atento a essa lista de fundos imobiliários mais negociados. Por quê? Porque existem fundos imobiliários com pouca liquidez. E se você investir nesse fundo, na hora que você quiser sair, você vai fazer com que o preço caia naquele dia, dá uma cagada, depois eu até prometo explicar melhor essa questão de fundos imobiliários versus liquidez. A gente pode até fazer uma listinha assim, pra quem quer investir acima de 100 mil reais, quais são os fundos que negociam isso por dia, por semana. Esse é um trabalho bacana que eu vou fazer pra vocês, não precisa se preocupar não. Então, eu vou mostrar minha tabelinha aqui no final desse vídeo. Se você quiser, você já pula pra lá, se vai achando chato com os fundos que o canal acompanha. Mas agora a gente vai falar dos fundos, tá? Eu vou começar aqui pelo MXRF11, vou colocar aí na tela. É um fundo com mais de um bilhão de patrimônio, tá? 168 mil cotistas, 168 mil cotistas. É um fundo de CRI. Alguns detalhes interessantes é que mesmo com toda essa crise, ele continua pagando dividendos e dividendos relativamente bons. O portfólio dele hoje é feito, é basicamente de 80% CRIs, tá? E depois 7% fundos imobiliários. Desses fundos imobiliários, eu vou colocar aí na tela pra vocês verem, são esses aqui os fundos que ele investe. Mas não é algo, volta pra cá, não é algo tão representativo. O grosso, 80%, é de CRIs. A gente já falou aqui sobre CRIs, eu tenho investimentos no MXRF11, mas eu tenho um pé atrás, eu trabalhei muitos anos no mercado de recebíveis. Sei que é um mercado complicado, óbvio que a gente tem que, em parte, confiar. E pra explicar pra vocês, tem um detalhe interessante que é o seguinte. Esse mercado, ele vem sentindo menos, tá? Ele vem sentindo menos, porque ele é um mercado de mais longo prazo. As pessoas estão pagando esses títulos, os loteamentos estão funcionando, as obras estão funcionando. Não é só esse fundo que eu acompanho, tá? De CRIs. Mas a gente tem que entender o seguinte. Caso essa crise dure, caso essa crise dure, talvez mais seis meses, um ano, a gente possa começar a ver uma inadimplência maior. Já existe uma certa inadimplência aqui. Pelo que eu vi, não é nada fora do controle, tanto que eu continuo no fundo. Inclusive, eles divulgam aqui, eu vou até colocar na tela aí, ó. Eles divulgam aqui os problemas que o fundo já teve. Inclusive, algumas coisas, eles são obrigados, provavelmente, até a jogar a perda. E se for pago de novo, acaba entrando como lucro, tá? Vou colocar aí também quais são os CRIs. Então, se você quiser pegar esse relatório, você vai ver aqui. Você pode estudar cada CRI, cada prazo, cada valor, cada composição, o percentual que esses títulos têm. Você pode estudar, inclusive, aqui as garantias que cada título tem, quem são os riscos, Prevent Senior, Helbor, Magazine Luiza. Então, assim, é tudo muito organizadinho. Volta pra cá. Então, o que você tem que entender no MXRF11 é isso. Quando você investe no fundo desse, ele está investindo em obras, em títulos, em imóveis. Ele vai recebendo ali todo mês, ele também faz trocas desse título. Então, basicamente é isso. É muito diferente do outro fundo que a gente vai falar aqui. É muito diferente de um fundo de lajes comerciais. É muito diferente de um fundo logístico. O que eu acho interessante, mas não é nenhuma recomendação? Que você tem um mix desses fundos. Então, eu tenho shopping, eu tenho lajes, eu tenho logística, eu tenho fundos de recebíveis. A gente já falou aqui do Tegar, já falamos de outros fundos também. Então, assim, eu acho, minha opinião, um fundo muito interessante. Não abro mão de ter na carteira. A qualquer preço? Não. Vocês sabem que me acompanha aqui no canal, eu tinha o MXRF11. Quando ele bateu 14 e pouquinho, eu vendi, recomprei a 11 e continuo comprado, feliz da vida, está pagando os dividendos. Todo mês eu olho ali o relatório. Em algum momento, quando me chamar a atenção essa questão é na análise de implência. Inclusive, falo aqui com vocês e talvez venda ou não, mas acho que isso vai depender muito do prazo, do que estiver acontecendo. Para falar a verdade, agora que eu vou pegar o XPML, é importante que a gente tenha em mente isso. É impossível que alguém fale do futuro dos fundos imobiliários garantindo alguma coisa. Se a economia reabrir realmente agora, a gente tem um cenário. Se a economia fechar de novo, tiver um novo lockdown, mais seis meses, o cenário é outro. A devastação nos fundos de shopping vai ser absurda, devastação em fundo de hotéis vai ser absurda, empresas de turismo vão ter problema, empresas de aviação vão ter problema. Uma coisa é a aviação que ficou fechada ali dois, três meses e está reabrindo. Agora, se a aviação ficar fechada mais seis meses, porra, as companhias vão devolver avião. Então, a gente tem que ter muita calma, a análise é dia a dia. Temos de ser sócios de boas empresas, temos de ser sócios de bons fundos imobiliários, mas se tivermos um novo lockdown, o cenário vai mudar totalmente. Por isso, assine aqui o meu canal, notificação, porque qualquer coisa eu posso começar até a fazer vídeos diários, se eu achar que há necessidade. Vamos agora sem enrolar para o segundo fundo, XPML, também um fundo de mais de um bilhão, quase dois bilhões, um monstro, 200 mil cotistas. Volta para cá, achei interessante o seguinte, é um fundo com 12 shoppings ativos. E olha que dado importante aqui para a manutenção da sobrevivência do fundo. Repare bem aqui, ele teve um resultado negativo, mas o fator que contribuiu para o resultado negativo foi que o fundo isentou os aluguéis mínimos. Volta para cá. Então, vocês estão vendo, eu acho bonito que o fundo não esteja recebendo dinheiro por ter isentado os aluguéis. Por que isso? Porque no momento em que as lojas estão sofrendo, as lojas ficaram fechadas, o lojista não está vendendo porra nenhuma, como é que você quer que esse cara fique pagando aluguel mínimo? Então, eu acho bom o shopping liberar a minha opinião como cotista de vários fundos de shoppings. Vocês podem deixar a opinião de vocês. Eu prefiro que o fundo não receba por dois, três meses, não recebe nada, não vai pagar nada, mas que o lojista continua ali. Quando a economia reabrir, o lojista está lá. Do que ficar cobrando o lojista, o cara não vai poder pagar, o cara vai começar a olhar o papagaio lá chegando, o boleto chegando todo mês, aí vai falar, pô, vou fechar minha loja, não consigo ficar pagando. O cara tem uma loja de chocolate num shopping em São Paulo. Seis meses sem vender nada, o cara fecha a loja. Agora, se o shopping isenta uma coisa aqui, isenta outra ali, paga só uma cotinha aqui e tal, o lojista vai falar, pô, eu acho que eu vou diminuir minha equipe, mas eu vou manter a minha loja aberta aqui para quando a economia voltar. Então, eu acredito que seja a melhor estratégia para os fundos de shoppings, isentar os aluguéis mínimos por um tempo. Vamos seguindo aqui. A gente pode ver que ele não está pagando dividendos, diferentemente do MXRF11, o que é comum no mercado de shoppings. O VISC está pagando porque ele tem um valor muito grande investido, então ele está conseguindo pagar. O XPML não está conseguindo pagar. Quando a gente olha aqui a divisão dos ativos, 90% imóveis, o resto muito pouco considerável. E aqui está um ponto importante. Quando a gente vem para a inadimplência do condomínio, em abril foi de 22%. Em maio caiu para 10%. Volta para cá. Eu li aqui no relatório, eles falaram isso. Primeiro foi um choque em abril, porra, 22%, vai dar merda, vai... E depois caiu. O que eu acho que aconteceu? Teve aquele primeiro choque. Todo mundo, caramba, a economia fechou, o que vai ser e tal. E agora a coisa voltou. Temos de olhar o próximo mês. Eu vou olhar junho. Para quê? Olhar a tendência. Vai subir, vai cair, vai ficar mantido esse número? Então eu vou fazer esse trabalho também e trago para vocês. Seguindo aqui, a gente pode ver a diversificação. Eu já vou até, inclusive, colocar na tela para vocês o mapa. Mas a gente pode ver que 57% é no Sudeste, 23% é no Nordeste e 20% no Norte. Inclusive, galera, isto aqui é um fator super interessante. Parte em cada região do país. Era para ter funcionado perfeitamente. Eu adoro investimentos multiativos, multiinquirinos. Porque a gente sempre pensou assim, se um dia der problema no Rio, em São Paulo, esses fundos que têm vários imóveis nunca vão ter um problema no geral. Mas aí veio o Covid, cagou tudo, porque ninguém nunca esperou que tudo no país fosse fechar. Na realidade, tudo no mundo. Então é uma situação extraordinária. Acabando esse problema do Covid, nós voltaremos ao normal. Bons fundos imobiliários têm imóveis multiativos e multiinquirinos. Temperatura e pressão, condições normais, é isso aqui que vale. E seguindo aqui, eu vou colocar um mapa para vocês na tela. Olha aí, o mapa do Brasil e os shoppings que eles possuem. Tem no Rio de Janeiro, downtown, Caxias Shopping. Lá para cima temos o Natal Shopping, São Paulo, Cidade Jardim, Internacional Shopping. Essas são as operações, volta para cá. Então nós tivemos aqui um fundo de CRIs, fundo bem diferente, recebíveis, que não está sentindo tanto, mas pode sentir no futuro. E nós temos um fundo de shopping, que sentiu muito um baque, mas se a economia não fechar novamente, eu acho que esse mercado tende a começar a subir. Não é nenhum tipo de recomendação, tá? Mas, na minha opinião, são dois excepcionais fundos imobiliários. Excepcionais estão sofrendo como todo mercado. Antes de acabar esse vídeo, vou colocar na tela aqui um dado interessante. Essa é a tabela de fundos imobiliários que o canal aqui acompanha. Vocês percebam que nós cada vez mais temos fundos acima do valor patrimonial já e nós estamos ficando com poucos fundos abaixo do valor patrimonial. O pessoal está entrando forte no mercado olhando esse tipo de evento aqui. Então depois eu vou até fazer um novo vídeo falando desses fundos que estão abaixo aqui, como o Vino, por exemplo, como o HSML. São bons fundos imobiliários, mas eu vou analisar caso a caso para entender. Pô, eles estão abaixo, mas como é que está a situação momentânea deles? Depois eu faço. O importante é que, antes de você ir embora, você siga o canal aqui do YouTube e você me deixe o nome de dois fundos imobiliários para que eu faça meu vídeo. Semana que vem é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.